E aí galera do YouTube, beleza? E aí? Tô com outro produtinho aqui pra passar pra vocês, que é o que ó, o Bardal B12, esse boneco aqui ó, hoje vou falar desse B12, tem muitas, tem muitos comentários sobre esse produto aqui na internet, pessoas que são contra, tem outras que são a favor, eu tô utilizando ele já tem um tempinho, esse aqui é meu segundo, certo? Eu tenho a primeira utilização, já usei aí 6 mil quilômetros e tenho bastante pontos positivos pra dizer sobre esse produto aqui, negativos acho que nenhum, mas eu vou tá aí passando aí pra vocês a minha experiência com esse boneco aqui ó, certo? Então vamos lá pro vídeo. Então galera, eu tô aqui com o Bardal B12, certo? Fala um pouquinho dele aqui, que ele é um produto pra diminuir o atrito dentro do motor, né, das peças móveis dentro do motor, e ele não é um produto pra engrossar o óleo, certo? Ele é um produto pra diminuir, para diminuir o atrito do óleo lubrificante. O óleo lubrificante ele já diminui atrito? Sim, esse produto ele vai diminuir mais ainda o atrito. Tem bastante gente que é a favor do produto, que usa, tem algumas pessoas que também são contra a utilização desse produto, Por quê? Pesquisando aqui, dando uma vasculhada na internet, encontrei uma reclamação, um reclame aqui, sobre esse produto aqui, porém, foi de uma pessoa só. Que o carro dela tava rodado determinados quilômetros, que usou o B12 e... ferrou o motor. Bom, eu não sei qual é a condição que essa pessoa utilizava esse carro, assim é meio complicado de dizer. Porém, eu tô utilizando esse produto, tô achando ele bem legal, certo? Pra quem tem motor do Gol, né? Gol 1.0, Gol 1.6, sabe que o carro tem um motor barulhento pra danar. Que bate ali no cabeçote, enfim, é um motor barulhento. Depois que eu adicionei esse produto aqui, esse B12 aqui, ele tanto que diminui o barulho do motor, ele tá rodando mais liso, certo? De manhã ele enche mais rapidamente os tuchos, né? Que ele rapidamente para de bater. Logo liga, dois segundos depois ele, pô, já para de bater tucho, certo? É um produtinho que eu tô gostando pra caramba de utilizar ele no meu carro. A Bardal também, ela disponibiliza aí vários vídeos no YouTube, mostrando a eficiência do B12, tá? Pra vocês que têm dúvidas sobre o produto, achando que ele engrossa o óleo e tudo mais, a gente tem um vídeo aí mostrando o atrito, colocando o produto e simulando o atrito, né? É um teste grosseiro. Porque, se eu não me engano, a força que eles exercem no vídeo é muito maior do que acontece no motor, se eu não me engano, tá? Então, eu acho um produto bem bacana de utilizar, só que eu acho um produto bacana pra usar em motores novos, em motores já rodados que nunca usaram isso aqui, eu acho que tem que ter uma certa cautela. Tem que ter uma certa cautela. Por quê? Ah, você retificou o motor, então o cara lá tirou a borra, rapaz, você quer utilizar um produto desse? Show de bola. Agora, se o seu motor, que você não sabe se tá cheio de borra e tudo mais, eu não indico muito o bom utilizar esse produto aqui não, porque não sabe o que pode acontecer. Tudo bem que ele é um produto pra diminuir o atrito. Pode ser alguma coisa que não tem nada a ver, mas, sei lá, né? Ah, então é isso aí. Ah, e uma outra coisa. Ah, como o meu... Como o meu cárter do meu carro, ele recebe 3,5 litros de óleo, então o que acontece? Eu compro 3 litros de óleo e mais um B12, que é meio litro, né? Meio litrão. E coloco. E fica de boa. Meu carro, ele não baixa óleo, Por enquanto ainda não baixou, né? Desde de zero. E tô utilizando esse produtão aqui. Certo? E eu acho um produto bacana de utilizar. Se vocês puderem, podem dar uma pesquisada sobre esse produto aqui pra ficar mais dentro dos efeitos desse B12 aqui. Certo? E é isso aí, beleza, galera? É isso que eu tenho pra falar do produto. Eu, particularmente, na minha opinião, eu recomendo o produto. Eu acho bem bacana. Já tenho outros dois amigos que utilizam esse produto aqui e estão gostando pra caramba do produto, falando que o computador é mole. Que o motor do carro ficou liso, o funcionamento ficou bem silencioso, certo? Então, B12, né? E tem outros produtos que são concorrentes. Tem um Militec, tem um Molicote. Tem um outro que eu não sei pronunciar e também não vou me arriscar a pronunciar aqui pra não falar errado. Que é um produto importado aí, que tem prêmio do Guinness e tudo. De melhor lubrificante. Apareceu até aí na televisão também. Eu tentei encontrar ele pra poder comprar, mas é meio complicado aqui no Brasil. Enfim, B12 até que é bacaninha. Se você gostou do vídeo aí, dá um like aí, bacana, que vocês ajudam bastante o canal a crescer. Se inscreva-se também no canal pra receber atualizações de novos vídeos. E é isso aí, galera. B12 na cabeça. E é isso aí, galera.